Então, pessoal, vamos dando início aqui ao nosso segundo encontro, nossa segunda aula do curso de Estatística Geral. Na aula de hoje, nós vamos trazer alguns aspectos teóricos. Primeiro, alguns relatos históricos, alguns fatos históricos, um breve olhar, porque a história da Estatística é longa e grande, então quem quiser se aprofundar deve fazer outras leituras, mas aí nós vamos trazer alguns apontamentos que consideramos sendo os mais importantes. Abordaremos também algumas curiosidades e aplicações da Estatística e, por fim, traremos como a Estatística está dividida. Então, para iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra. Na verdade, fazer essa leitura aqui para entender que a palavra Estatística vem de status ou sensulato, que é o estudo do Estado. Então, a Estatística nada mais é do que o estudo do Estado. Fazendo uma breve reflexão aqui histórica, a gente vai perceber que a Estatística não é uma ciência tão recente. Então, desde a antiguidade, governo de várias civilizações, eles já faziam levantamentos sobre riquezas e populações. Com qual objetivo? O objetivo era, justamente, formar os exércitos, auxiliar nos exércitos, na formação nos exércitos e fazer cobrança de imposto. Então, as civilizações mais antigas, como maias, aztecas, incas, já usavam a Estatística. Existem relatos de realização de censo, ou seja, da contagem da população, desde o ano 3000 a.C. No livro de Moisés, nós vamos encontrar ele ordenando a realização de um recenseamento com os homens lá de Israel, justamente para saber os que estavam aptos para servir na guerra. Esse outro aqui, já dando um salto, a gente estava em 3000 a.C., dando um salto aqui já para a época de Jesus Cristo, por volta do ano zero. Então, é um fato que é bem conhecido, que já fazia uso da Estatística, em um dos livros que é mais lido no mundo, que é a Bíblia. Então, é o fato em que o imperador César Augusto ordena o recenseamento, onde todas as pessoas deveriam ir para a sua cidade natal para serem contadas. Então, foi aí onde nasceu Jesus, aquele fato que é bem conhecido do nascimento de Jesus, onde José e Maria vão para a sua cidade natal, Belém, e lá não encontra lugar para se hospedar, justamente porque a cidade estava cheia, por conta desse recenseamento, e é onde nasce Jesus. Então, a gente vê aí mais um fato de Estatística sendo usada. Então, vamos dar agora um salto para o século XVII. Mesmo com origem em tempos tão antigos, como nós vimos esses relatos, apenas no século XVII, depois dos anos 1601, que realmente começou o uso dos dados estatísticos com a finalidade de tirar conclusões. Porque até então era feito o levantamento dos dados, mas não se tirava conclusões a respeito deles. E esse é o objetivo da Estatística. Destaca-se John Grout, onde ele publicou, em uma tiragem anual, alguns dados que foram coletados em uma paróquia, uma igreja católica, onde, nessa tiragem, ele concluía que estavam nascendo mais meninos, que havia maior mortalidade na zona urbana, e também existia uma alta mortalidade de crianças de até um ano de idade. Então, vejam que ele teve essa sacada aí, a partir dos números, a partir dos dados que a paróquia coletava, ele tirou algumas conclusões. Foi aí onde surgiram as tábuas de mortalidade, que são usadas até hoje pelas seguradoras. Então, um segurador, quando a gente vai contratar um seguro, ele analisa vários aspectos estatísticos para calcular o valor que nós vamos pagar por aquele seguro. Então, surgiram essas tábuas de mortalidade no século XVII. O termo estatística foi introduzido na Alemanha no ano de 1746 pelo alemão Gottfried. Então, ele foi quem definiu pela primeira vez, e apresentou pela primeira vez o termo estatística. A revista do Instituto Internacional de Estatística cita cinco pessoas, cinco homens, que já receberam a honra de serem chamados fundadores da estatística, entre eles o alemão. Então, mas o que é que acontece? Eles nada... No século XVI, como a gente pode ver aí, século XVII, século XVIII, mas esses homens apenas fizeram dizer o que era estatística, definir o que era estatística, mas nós já vimos que estatística já era usada em tempos bem antigos. O período mais marcante na história da estatística ocorreu no início do século XX, onde foi fundado o Departamento de Estatística Aplicada, que está localizado em Londres. Ainda hoje está lá. No âmbito do Brasil, contamos com a Fundação Pública da Administração Federal Brasileira para a realização das estatísticas, criada em 1934, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE. Fica localizada a sede, lá no Rio de Janeiro, e o primeiro censo, mais uma curiosidade aqui, que o primeiro censo que foi realizado no Brasil, ele ocorreu em 1872, não pelo IBGE, porque nós já vimos aí anteriormente, que o IBGE só nasceu no ano de 1934, então, ainda na época da família imperial. e os censos, eles são realizados hoje, atualmente, a cada 10 anos, em média de 10 em 10 anos, feita aí a contagem da população. E aí, a gente já começa a ver alguns objetivos da estatística. Com a estatística, nós podemos estudar o comportamento social de diversos setores, baseados em dados estatísticos, como idade, religião, sexo, sexo, co-situação civil, entre outros. A estatística nos permite analisar dados de pesquisa, de forma a se tirar delas conclusões, que vão além de simples chutes. Então, percebam aí, esse é o objetivo principal, a partir dos dados, tirar conclusões, para que a gente não fique apenas no machismo. Eu acho, eu acredito que seja assim. Não, a estatística faz com que nós, nos ajude a tirar conclusão dos fatos. Algumas curiosidades. A primeira aqui, ela vem dizer que nós dormimos cerca de 25 anos de nossas vidas. Parece muito, né? 25 anos da vida nós passamos dormindo. Mas aí, é um fato que é comprovado através da estatística, né? Apesar de ser uma brincadeira, mas aqui a gente consegue comprovar pensando que o brasileiro, ele vive em média 75 anos. 75 anos da vida. E nós dormimos por dias, quantas horas? Em média, 8 horas. Claro que existem pessoas que dormem menos, outras que dormem mais, né? Mas aí, em média, 8 horas. O que equivale de um dia, 8 horas, a um terço do dia. Então, um terço do dia, nós passamos dormindo. Com isso aqui, é fácil concluir que um terço de 75, né? Um terço de 75 anos, um terço de 75 anos, é justamente 25 anos. Então, o que nos leva aqui a concluir que nós dormimos, que a curiosidade, ela está correta, nós dormimos, sim, cerca de 25 anos de nossas vidas. Outra curiosidade aqui, vem dizer que a maioria dos homens acham, olha aí a palavra acham, que dirigem melhor do que as mulheres. Mas a estatística vem dizer o quê? Que eles têm, em média, o dobro de acidentes fatais por quilômetro dirigido. Então, a estatística, ela nos fornece perspectivas sobre o mundo em que vivemos. Algumas, mais algumas curiosidades aqui, e mais aplicações. Para que serve o conhecimento estatístico? Claro que não fica limitado a esses cinco pontos, né? São infinitas as possibilidades, as aplicações que a gente pode ter e ver aí a partir da estatística. Mas ela vai dar resposta para esses questionamentos, por exemplo, né? Como a evolução do salário mínimo real, como varia a renda dos indivíduos de certa população, o consumo de energia per capita está aumentando, quanto tempo duram as lâmpadas, quem vai ganhar a próxima eleição. Então, a estatística, ela vai ter essa utilidade para dar resposta a esse tipo de pergunta, que eu selecionei apenas algumas, mas são infinitas outras perguntas onde nós vamos poder responder através de levantamentos estatísticos. E aqui, por fim, como está dividida a estatística, a divisão da estatística. A primeira parte dela é a estatística descritiva, que se preocupa com a coleta de dados, organização e representação. Nela não são tiradas as conclusões. Então, a parte importante, até porque, para que eu possa tirar as conclusões, eu preciso dessa primeira parte, de coletar os dados, de organizar, de fazer algum tipo de representação, seja por meio de uma tabela, por meio de um gráfico. Então, tem essa preocupação, a estatística descritiva. não é menos importante. Mas aí vem a estatística inferencial ou indutiva, que essa sim, ela é, permite a análise e a interpretação dos dados através de estimativas de parâmetros do universo. Cuida da análise e interpretação. Então, aqui é importante a gente perceber que é a análise e a interpretação. está certo? Porque eu vou ter a estatística descritiva, eu vou ter os dados, mas é importante que eu tire as conclusões daquilo que foi coletado. E a terceira parte aqui é a probabilidade. É o instrumento que permite ao estatístico estudar os experimentos aleatórios, ou seja, estudar os experimentos cujos resultados são incertos, mas o conjunto de possibilidades seja conhecido. Então, para o nosso curso, nós vamos focar nessas duas primeiras partes, a estatística descritiva e a estatística inferencial. Essa parte de probabilidade, nós abordaremos em outro momento quando estivermos estudando o conteúdo de probabilidade lá para o ensino médio. Então, para o nosso curso, a gente vai se deter às duas primeiras partes da estatística. Ok? Então, vimos hoje aqui um pouquinho da parte histórica do conceito de estatística, como ela surgiu, onde ela está, alguns fatos que nós consideramos mais importantes, tendo em vista também que vai muito além disso. Além da estatística, da sua história, trouxemos aqui algumas curiosidades e aplicações e como está dividido a estatística. Para o próximo vídeo, nós trataremos sobre os conceitos de população e amostra. Então, nessa parte aqui, nós teremos uma abordagem já mais prática. Ok? Então, que vocês possam acompanhar o nosso curso e aprender estatística aqui de forma significativa. Forte abraço e até o próximo vídeo.